Obrigada. Ô, Lucinha, me avisa quando chegar os temperos, tá? Não tem quase mais nada lá no restaurante. É claro, o Sr. Armando já pediu. Deve chegar logo. E trate de ver com ele também sobre os seus estudos. Ô, Lucinha, faz um curso noturno. Pelo menos no segundo grau. Querer eu queria. Mas é que fecha muito tarde. O Armando quer arranjar uma solução. Ou eu tomo uma providência e pode falar pra ele. Ô, Lucinha, não desiste, hein? Estudar é fundamental. Pode deixar. E obrigada pela preocupação, dona Carla. Tchau, bonequinha! Lucinha? Senhora? Toma, filha. Não precisava. Você trouxe o almoço? Eu não como muito. Então come logo antes que seu Armando desça. Ele tem te respeitado? Respeitado como? Você sabe, Lucinha. Eu e sua mãe já conversamos com você sobre isso. Tem sim. Ele é muito legal comigo. Conversa, me ajuda, nem me deixa carregar peso. O seu Armando? Não, o seu Andrezinho. É sempre assim. Vô, o Augusto gosta da minha mãe, não gosta? Claro, eles se conhecem desde a juventude. Ele, ela, o Beto, foram amigos inseparáveis. Não, não, vó, não é disso que eu tô falando. Ele gosta dela de um outro jeito. Eu sei, vó. Como é que você sabe disso, menino? Sabendo, ora. Você pensa que não dá pra ver? Zeca, é assunto de gente grande, sabe? É chato, complicado. Não pensa nisso agora, meu filho. O Augusto podia ajudar minha mãe se ela deixasse, né? Mas aí ele vai querer casar com ela. O Augusto é um homem muito honrado, generoso. Viu? Ele não vai fazer nada que não seja correto. Ele vai respeitar, sim, a tristeza da tua mãe. Vó, mas eu quero que ele ajude ela. Pô, minha mãe tá desesperada. A gente não tem dinheiro nem pra comer. Ah, meu filho. Caprichei no cafezinho, Augusto. Também você merece, né? Não sei o que seria da gente se não fosse você nos... Esquece o café, Nadir. Senta aqui, por favor. Me diga o que é isso aqui, ó. As contas do mês, né, Augusto? É que a antiga secretária do Beto mandou tudo pra cá porque era o Beto quem pagava as contas. E as outras contas? Eu não sei como não cortaram luz, gás, telefone. Mas, pelo amor de Deus, Augusto, você não vai contar pra Lívia senão ela me mata, hein? Não, não vai ficar sabendo. Pode deixar. Agora, Nadir, você vai fazer os cálculos quanto você precisa pra pagar essa e as outras contas, tá bem? Vai me manter informado sempre da situação financeira dela e vai me ligar pra Mara Mouros pra me dizer os problemas, tá certo? A Lívia vai descobrir e não vai aceitar mais nada de você. E eu posso saber por quê? Você sabe perfeitamente. Diz onde é que ela tava, hein? Ai, Augusto. Você não vai contar pra ela o que eu falei? Nada do que a gente conversar vai sair daqui, tá bem? Agora diz. Cadê a Lívia? É aqui mesmo, é esse o andar, senhor? É o que tá escrito aqui mesmo. É aqui mesmo, é esse o andar, senhor? É aqui mesmo, é esse o andar. Não, 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 não. É aqui mesmo, é o andar.